Não foi ele que terminou E disse que da minha boca se cansou Eu perdi volta, não peço Correi atrás, eu vou nada Eu já chorei, eu não nego Agora eu tô zero bala Sem achar que eu vou ficar pra baixo No tempo parado, sozinho Já que eu perdi minha metade Eu tô saindo por aí metendo louco E vou pegando emprestado a metade dos outros E vou beijando, beijando a metade do povo Já que eu perdi minha metade Eu tô saindo por aí metendo louco E vou pegando emprestado a metade dos outros E vou beijando, beijando a metade do povo E vou pegando emprestado a metade dos outros E vou beijando, beijando a metade do povo Guilherme Granuto! Arena Fagundi! Chame, Diniz! Eu o pé de volta, não peço correr atrás Vou nada, eu já chorei, eu não nego Agora eu tô zero bala Cê acha que eu vou ficar pra baixo? Tempo parado, sozinho Já que eu perdi minha metade Eu tô saindo por aí metendo louco E vou pegando emprestado a metade dos outros E vou beijando, beijando a metade do povo Já que eu perdi minha metade Eu tô saindo por aí metendo louco E vou pegando emprestado a metade dos outros E vou beijando, beijando a metade do povo E vou pegando emprestado a metade dos outros E vou beijando, beijando a metade do povo É Mariana Fagundes e Guilherme Benotto E vou pegando, impressando a metade dos outros E vou beijando, beijando a metade do povo